Bom dia, Quiz! Quiz, estamos aqui nos preparativos para os jogos internos. Minha turma tá aqui. Mostra a camisa mais bonita do Interclass, preta e a branca. Mostra aí a branca. Vira aí de costas. Andando. Gente, só pra constar, tem o desfile, aí tem a abertura e depois tem o primeiro jogo. Aqui no caso, a nossa turma, no plural. E a turma de Kawane, dos Quiz, né? Quiz contra Quiz. Oi, gente. Lembra deles que acabaram de sair daqui? Pois é, já voltamos. Foi o desfile mais curdo de todos. A alegria que estamos dando início à cerimônia de abertura. Valeu, Pelli! Começa esse jogo aqui de vôlei. É o preto versus branco. E o treinador do preto, né? Que é Kawane Eduarda. E esse treinador de Bianca e Hilary. E João Vitor. João Vitor é o quê? O placar? O juiz. O juiz. E o placar. E Gabriel, o filmmaker. Quiz, a missa acabou. A gente tá tudo aqui, ó. E a gente agora vai pra um desfile, pra escola. E da escola, vai ter café da manhã, vai ter as salas, vai ter uma alguma coisa. Jogo, Páscoa, alguma coisa. Por aqui, nesse bom desfile. Dê tchau, Steph. Gente, dê tchau. Dê tchau, gente. O spin-off não fez sucesso, aí voltou aqui pra série principal. Pois é. Olha, gente, a camisa deles chegaram, ó. É bem bonitinha, mostra. É, uma lindeza. É preta, agora eu tô vendo, né? Uma lindeza. Concluintes, Class of 2024. Valeu, calma, valeu. Chegamos, né, Quiz? Agora a gente vai ali, ó, naquela sala ali comer, né? Comida. O cafézinho. O pratinho dele, né? Vamos comer, vamos comer. Comendo o bucho, o pé no... Pé no mudo, ó. Ó, a gente vai já já em casa trocar de roupa, ó. Já já a gente volta. Agora que a patifaria começa, ó. Tá aqui acontecendo os jogos. E a gente tá indo agora... Chegou ela, viu? Amortícia, ó. Bem mimosa. Padrão, dê oi pro vlog. Abençoe meu vlog. Meu canal do YouTube. Tá, tá. Deus abençoe. Deus muito bem. Tá em meio que nossa DJ por aqui, né? Ela não vai ter duelo de cara alguém? Sim, ela é. Qual é um duelo de cara alguém? Um duelo The Voice, né? The Voice. Aqui todo mundo com a cadeira ligada. As juradas, as juradas. de quando já tô em mira. Olha a mulher que foi aqui, mulher que foi aqui. É, ah. São Mila Mulher, o que é isso aí? Voltou o tchão de Roberto Carlos, foi com as rosa Como cantoras são ótimas as professoras Vim aqui nas outras salas que a gente já enxuou O cara roubeu para comer a hora ali E o que é isso aqui é em cada lado Esse aqui é meu pedaço Oi, é a gente quem voltou Quem é vivo sempre aparece Abença para o Henrique, abença Eu aceito Vixe, é desse jeito, é por rolar Nem se fechou, mas pensava que era fake news Até aqui, ó Vendas, vendas locais, vai nessa escola Tornal… Volta, volta! Volta, volta! Almocinho de Leven agora, ó, Fatma já tá aí servida, olha, arrasou o babador dela, da turma da Mônica, fechou aqui. Na dataça tá diferente, vou bater, vou agredir, porque só pra simpar, eu vou aqui, eu vou agredir, 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 aqui nessa boa entrega de medalha, minha vitória ficou pro próximo ano, eita, bem bonita. Eu acho que eu ganhei pouquinha, uma, duas, três, quatro, cinco, cinco medalhas, um treinete acima, velho, eu quero uma roca também. São João, vem aí. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero, tu vai fuder. Um banho de chuva, um banho de chuva, ai, 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 ai Belas as de azarinas! É isso, Quiz! Espero que vocês não gostaram! Deixa o seu like! Ative o sininho dos graças para não perder nenhum vídeo! Se inscreva no canal! E até o próximo vlog! Tchau, Quiz!